Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, peito de frango com molho bechamel. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso peito de frango com molho bechamel são duas colheres de sopa de cebola picada, duas colheres de sopa de tomate picado, duas colheres de sopa de azeitonas verdes picadas, duas colheres de sopa de cheiro verde picado, um peito de frango grande, desfiado e cozido, meia colher de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de orégano e uma pitada de colorau, uma caixa de creme de leite e duas colheres de sopa de azeite. Esses são os ingredientes para nós fazermos o nosso recheio. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso molho bechamel são duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, a mesma medida de farinha de trigo, uma pitada de noz moscada, nós vamos ralar essa noz moscada, tá? Então nós vamos colocar só uma pitada. Uma colher de sopa bem cheia de queijo parmesão ralado e podemos usar também o queijo provolone. Qualquer um dos dois vocês podem usar, ou parmesão ou provolone. Meio litro de leite e uma caixa de creme de leite. Esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar. Os ingredientes que nós vamos usar para a montagem da nossa receita são queijo ralado à vontade. Pode ser queijo parmesão ou queijo provolone. Batata palha à vontade. Opcional, cenoura ralada à vontade. Nós ralamos com a casca e ela está crua. E queijo mussarela à vontade. Primeiramente nós vamos colocar o meio litro de leite para ferver. Então nós vamos colocar no fogo baixo. Em outra panela nós vamos colocar duas colheres de azeite. Agora nós vamos colocar a cebola. O tomate. Vamos mexendo a cada ingrediente colocado. Azeitonas. O cheiro verde. O frango desfiado. Mexemos bem. E agora nós colocamos o tempero caseiro e os condimentos aromáticos. Como o nosso frango já está cozido. Nós não precisamos ficar muito tempo com esses ingredientes no fogo não. Mexemos. Agora nós apagamos o fogo. Fora do fogo nós vamos colocar o creme de leite. Aí nós vamos mexer assim, olha. Para ficar cremoso o nosso recheio. Olha como é que fica bonito. Um aroma delicioso. Agora nós vamos reservar esse recheio para nós fazermos o molho bechamel. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Quando a margarina estiver derretida, nós colocamos a farinha de trigo. Mas tem que ser bem depressa e mexemos bem depressa, senão é empelota. Nessa parte aqui agora nós pegamos o fuê, ou batedor de claras. E vamos mexendo assim. Para cozinhar a farinha de trigo. Nós vamos saber que ela está no ponto, quando começar a soltar dos cantos da panela. Ela já está cozida, está soltando dos cantos da panela. Então nós vamos jogando o leite quente aos poucos, para não empelotar. Nós vamos colocando aos poucos e sempre mexendo com o fuê, colocamos todo o leite, tá? Meio litro de leite. Agora nós vamos colocar a noz moscada ralada. Você pode comprar a noz moscada já ralada, mas eu gosto de ralar na hora que ela fica mais fresquinha assim, olha. Fica mais gostosa. Só uma pitada, tá? Porque senão vai ficar um gosto muito forte. Agora nós vamos colocar o queijo ralado. Nós vamos ficar mexendo aqui por uns 3 minutos, para derreter o queijo. Sempre no fogo baixo, para não queimar. Aí já está fervendo. Então nós apagamos o fogo. Fora do fogo, nós colocamos o creme de leite. Você pode guardar esse molho na geladeira por 3 dias. E pode congelar por 3 meses. Você coloca no potinho, tampado. Esse molho pode ser usado tanto em receita doce, quanto salgada. Nós estamos mexendo bem, até ele ficar em temperatura ambiente, para não correr o risco dele empelotar. Então agora nós vamos fazer a montagem do nosso prato. Lembrando a vocês que o forno já está ligado. Nós vamos colocar primeiro o molho bechamel. Pode colocar a quantidade que quiser, tá? Agora nós vamos colocar o recheio de frango. Nós cobrimos com o recheio de frango. Agora vamos colocar outra camada de molho bechamel. Agora nós vamos colocar a mussarela. Agora nós colocamos o queijo ralado. A vontade, tá gente? Agora nós vamos colocar a batata palha. É opcional. Ou a batata palha, ou a cenoura ralada, ou os dois. Pode colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Então nós colocamos a batata palha e a cenoura ralada. Nós vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus, por 25 minutos. Já se passaram 25 minutos, que a nossa receita está no forno. É um aroma delicioso. O queijo está até borbulhando, gente, olha. Então agora nós vamos cortá-la. Então está pronta a nossa receita. Nós podemos consumir com o acampanhamento de um arroz branco, salada. Muito gostosa. Então esta é a nossa receita de hoje. Peito de frango com molho bechamel. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, apoio, incentivo e o grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço para vocês me acessarem somente no YouTube, tá gente? Peço também para vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.